Música Está no ar o jornal Panorama e esta edição traz em destaque. Aprovado o crédito especial para pagamento a hospitais filantrópicos. Diretores da Samarco são ouvidos pela CPI do Pó Preto. A Assembleia assina contrato para interiorização da TV Alis. Na sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados aprovaram um projeto de lei que permite o pagamento emergencial aos hospitais filantrópicos. Veja os detalhes com a repórter Gabriela Zorzal. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, quatro novos projetos de lei, todos de autoria parlamentar, começaram a tramitar na casa a partir da leitura em plenário. Um deles é de autoria da deputada Luzia Toledo e trata do direito das mães a amamentarem em estabelecimentos de uso coletivo, públicos ou privados. Os deputados ainda se reuniram em sessão extraordinária para analisar dois projetos de lei de autoria do governo. Os projetos foram aprovados. Um deles altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015 e autoriza o governo a remanejar recursos por meio de decreto, não precisando, portanto, da autorização prévia da Assembleia Legislativa. O outro projeto autoriza o governo a fazer transferência de recursos para instituições de saúde. Você confere agora a reportagem completa sobre a aprovação da matéria. Os deputados aprovaram, por unanimidade, o projeto de lei que autoriza o Executivo a abrir crédito especial no valor de 58 milhões de reais para o pagamento das despesas com os hospitais filantrópicos. Com a quantia, a Secretaria de Estado da Saúde poderá efetuar o pagamento de dívidas atrasadas com 18 hospitais filantrópicos e outras entidades prestadoras de serviço de saúde no Espírito Santo. Vários hospitais filantrópicos estão passando um momento financeiro de muita dificuldade em função de débitos deixados pelo governo anterior, débitos que estão sendo saudados pelo governo, em função dos transtornos causados por falta de um contrato. O governador Paulo Artung assumiu, não havia contato com esses hospitais filantrópicos e a solução foi o encaminhamento desse projeto agora, que vai liberar 58 milhões e certamente vai atenuar e muito a situação dos hospitais filantrópicos que estão em débito com seus servidores, com os fornecedores. O presidente da Comissão de Saúde cobrou agilidade no pagamento dos débitos com os hospitais filantrópicos. Essa dívida aqui está em torno de 160 milhões, 58 milhões nós aprovamos hoje, autorizamos ao governo estadual a pagar os meses de fevereiro e março e 102 milhões ainda de 2014, o governador está buscando uma forma de pagar esse atrasado das filantrópicas. ele está propondo um parcelamento de 10 meses e nós estamos fazendo um apelo para que ele use a sua criatividade, a sua sabedoria como economista e também o nosso secretário Ricardo de Oliveira, que junto com a secretária da Fazenda, Ana Paula Viscovi, que possa diminuir esse parcelamento, uma vez que 10 meses é um tempo muito grande. CPI do Poc Preto segue ouvindo representantes de empresas potencialmente poluidoras. Desta vez, a Comissão Parlamentar de Inquérito recebeu diretores da Samarco Mineração, localizada em Anchieta, litoral sul do estado. Segundo representantes da Samarco, a empresa investiu mais de 350 milhões de reais entre 2009 e 2014 e planeja investir mais 130 milhões em controle ambiental nos próximos cinco anos, prevendo redução de 18% das emissões de poluentes na área do porto de Ubu, em Anchieta. Os dirigentes da empresa mostraram dados para provar que a qualidade do ar na região onde a mineradora atua está em conformidade com parâmetros da Organização Mundial de Saúde e do decreto estadual que regula o padrão da atmosfera. Apesar disso, o presidente da empresa reconheceu que as medidas não são suficientes para solucionar as emissões a contento. Todas as atividades econômicas, elas trazem impactos. Alguns impactos são positivos, como a geração de emprego, a geração de renda, investimentos, investimentos ambientais, investimentos sociais, e outros impactos podem ser negativos. O nosso trabalho é potencializar os impactos positivos e fazer com que os impactos negativos sejam minimizados ou mitigados dentro da medida da disponibilidade da tecnologia. Samarco não se furta a esse tipo de discussão, inclusive reconhece que tem impactos positivos e também negativos na qualidade do ar na região sul do estado. Não só a poluição do ar foi questionada pelos deputados da CPI do Pó Preto. Nós abordamos a erosão que existe ali na região entre Meaípe e Iubu. Abordamos também a poluição da lagoa, porque a lagoa Maimba recebe todo o efluente que é transportado através do mineroduto. São 70% de minério e 30% de água. Então é uma vazão muito grande de água que vem de Minas Gerais e essa água alimenta a lagoa de Maimba. Para ela ser devolvida à lagoa, ela tem que sofrer um tratamento. E essa é a nossa preocupação enquanto CPI. Será esclarecido na visita técnica que será realizada no dia 8 de maio à empresa. E nesta quinta-feira, a CPI do Pó Preto deve ouvir o presidente da Vale, Murilo Ferreira, e outros dirigentes da empresa. O presidente da mineradora foi convidado a participar da reunião na semana passada, mas não compareceu à CPI. Já a Comissão Parlamentar de Inquérito do Transcol quer esclarecimentos do então responsável pela licitação, alvo das denúncias apuradas pelo Parlamento. Durante os trabalhos da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura denúncias de irregularidades na licitação do sistema Transcol, os deputados decidiram prorrogar as atividades por mais 90 dias. Também foram aprovadas, entre outras deliberações, a convocação do então presidente da Comissão de Licitação da CETOP, Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, João Vítor Espíndola. Para saber de fato aonde que incorreu esse erro tão grave, porque 16 irregularidades levantadas no edital é muito. Nós queremos de fato que esse trabalho chegue ao final com uma boa resposta, vou dizer, à sociedade capixaba e um conteúdo satisfatório. Para isso que foi pedida a prorrogação por mais 90 dias dos trabalhos da Comissão? É, isso é natural porque nós tivemos feriados aí e vamos ter feriados. É necessário que a gente aprofunde nesse documento, que será que entregue em breve, porque nós temos aqui um relatório prévio para ser analisado pela comissão e queremos analisar com muita sabedoria, com tranquilidade para que nós possamos. Então essa postregação é natural. As empresas citadas participaram do processo licitatório para concessão do Serviço de Transporte Público Urbano da Grande Vitória. Uma empresa trabalha a questão do edital, a questão técnica. Outra também trabalha a questão, por exemplo, das linhas, implantadas no sistema Transcall. A gente tem uma linha aí que foi implantada de Vila Velha, Guarapari, que na verdade já não faz parte desse projeto básico. E ela foi aditivada. Então nós temos que saber se realmente, se uma linha que não estava prevista, se realmente ela está amparada por esse aditivo ou não. Se não tiver, é outro erro também, além dos 16 que ocorreu. No início de maio, o sinal da TV Ales deve chegar também ao interior do Estado. O contrato para a prestação do serviço já foi assinado. Para garantir que mais capixabas tenham acesso à informação do Legislativo Estadual, foi assinado o contrato de transmissão da TV Ales Digital para o interior do Estado. A solenidade aconteceu na presidência da Casa e contou com a presença de parlamentares, secretário e coordenadores de comunicação da Assembleia e representantes das empresas transmissoras. Todos destacaram a importância da difusão do trabalho parlamentar para o interior do Estado. A oportunidade que vai se dar ao eleitor de poder acompanhar, fiscalizar e saber o que está acontecendo e você, indiretamente, está levando a Assembleia Legislativa dentro da Casa e das pessoas. A Assembleia, através da sua televisão, podendo atingir cidades que até hoje não pegaram a nossa televisão, vão poder cobrar dos deputados e saber o que os seus deputados fazem nesta Casa. Cachoeiro de Itapimirim, Guarapari, Linhares e São Mateus são os municípios que vão receber o sinal da TV Ales. Essas cidades foram escolhidas por possuírem geradoras de TVs licenciadas pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Com a interiorização do sinal digital, a TV Ales passa a atingir 70% da população do Estado. Nós estamos dando um passo muito importante para a interiorização da TV Assembleia. Existe um projeto maior que é ir através de canal próprio, em parceria com as câmaras municipais, mas esse processo está dependendo de outorgas do Ministério da Comunicação. E a Assembleia Legislativa, para que a população do interior tivesse acesso aos trabalhos que aqui são realizados, optou, nesse primeiro momento, por estar levando a sessão ordinária através de geradoras de televisão. Foi feito todo um estudo técnico anteriormente, junto ao Tribunal de Contas, junto à Anatel, e também pesquisa junto a outras Assembleias Legislativas e Câmara e Senado Federal, para que nós pudéssemos estar dando esse passo, esse passo técnico hoje, que se concretiza através da assinatura dos contratos. A transmissão engloba sessões ordinárias e extraordinárias do Legislativo e 60 minutos diários de programação institucional, de cidadania e utilidade pública. A previsão é que o sinal comece a ser transmitido para o interior a partir do dia 4 de maio. Os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal devem ser divulgados com textos de fácil entendimento para a população. Este é o objetivo do projeto de lei do deputado Bruno Lamas. Hoje, a regra geral e o discurso unânimo do país é o combate à corrupção. A linguagem cidadã insere o cidadão comum, simples, do mais humilde ao mais estudado, a poder interpretar as linguagens das peças públicas, do orçamento, dos relatórios públicos. Inclusive, isso foi tema de debate no recente seminário que a Ordem dos Advogados do Brasil, o Espírito Santo, promoveu, onde eles relatavam com propriedade, que um dos tópicos que a UAB Federal tirou para combater a corrupção é tornar a linguagem mais transparente os portais. Como um portal vai ser transparente se a linguagem é complexa? Como um cidadão vai entender o que é dotação orçamentária ou duodécimo? Então, o projeto de lei que estabelece a linguagem cidadã nada mais é que possibilitar qualquer cidadão ter acesso aos relatórios em uma linguagem cidadã. Isso vai aumentar o poder de fiscalização, vai aumentar a transparência nos relatórios públicos, que são públicos, mas não são possíveis de interpretação por parte de todos. E o Jornal Panorama fica por aqui. Mas você continue aí ligado na programação da TV Ales Digital, o seu canal cidadão. Até a próxima!